A frequência escolar de mais de 15 milhões e 700 mil crianças e jovens beneficiários do programa Bolsa Família foi acompanhada durante os meses de outubro e novembro de 2014. Isso representa 92% dos alunos com perfil de acompanhamento e é o segundo melhor resultado da série histórica de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Desse total, 96% cumpriram a frequência mínima exigida, com destaque para as regiões norte e nordeste do país. Vale lembrar que a frequência escolar é uma das condições para continuar recebendo o Bolsa Família e os beneficiários devem manter todas as informações atualizadas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto